Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de TopCraft. Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor na versão 1.17 com vários youtubers lindos, incríveis, legais, cheirosos, fabulosos e todos os elogios do mundo, porque todo mundo que tá aqui é da hora pra caramba. No vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos dar início a um... como que a gente chama isso? A um subprojeto que vai me ajudar no futuro, mas por agora ele é um projeto no qual vai me ajudar a fazer o parque de diversões. Basicamente, pra quem não tá ligado, eu comprei o parque de diversões aqui do TopCraft e o mínimo que eu posso fazer é fazer meu brinquedo e ajudar as outras pessoas a fazerem os dela, pra assim o parque ficar pronto o quanto antes. E o nosso Mano Cass, ele precisa de uma farm de ouro, pra ter muito ouro pra fazer a montanha russa dele. E eu tenho que falar com o Cass, fazer essa farm de ouro pra ele, pra ele poder fazer a montanha russa dele, que na minha opinião vai ser uma das melhores atrações do parque, porém dá um certo trabalho. Então, nós vamos começar isso hoje. Mas antes, vamos falar com o Kotox. Kotox! Ele é bom? A flecha passou pra... Tá, é, seguinte Kotox, eu queria falar com você uma coisinha, é, você já tem farm de Totem? Pera, como que você sabe? Não, foi uma pergunta. Eu acabei de fazer uma e você me mandou, não, velho, não é possível, velho. Nesse mesmo vídeo, ô gente, sério, eu nem sabia o que ele já queria comigo, ele só falou que ele ia gravar um T-Rick, cara. É que você tem um bagulho de pila, já bateu de Totem a dois palitos. Olha aqui. Tá, tá. Seguinte, Kotox, eu gostaria de comprar estoque de Totem. Ah, não, mas depende, como assim? Faz aqui, então, é, me segue e eu vou te mostrar e lá eu explico o que você vai entender melhor. Beleza. Então, Kotox, eu não sei se você tá ligado, mas comprei, comprei, comprei. Louco, quer vender? Lógico que não, acabei de comprar. Ó, mas a parte do Vida, eu não sei se ele vende. Porque assim, eu comprei 51% do parque, então 49% é dele. Faz uma parte, se você tem um por cento pra ter todo o poder de decisão, é? Safado. Não, não, eu queria ter, eu queria ter, eu queria comprar 50%, só que como o Vida, ele não consegue entrar tanto assim quanto a gente, eu queria poder tomar decisão sem falar com ele, tipo, obviamente. Mas velho, você tem 51%, mesmo você falando com ele, você ainda manda no bagulho. Ah, mas eu quero a tua opinião dele e o conceitimento dele em tudo, e ele tem liberdade pra fazer o que quiser. Eu não quero poder dar um por cento pra mim, aí eu... Ué, mas o que você vai fazer com um por cento, nada? Não, não, eu não quero vender o parque. Gente, pra coisas que vocês não concordarem, eu decidi. Não, porque ele vai ter 40, vai ter 50, ainda vou ter mais. Enfim, Kotox, ó, aqui é o parque, e eu comecei a agilizar a galera pra fazer o brinquedo. Aliás, tu vai fazer algum? Cara, eu falei exatamente pro Vida assim, só vou fazer se eu pensar em alguma coisa da hora. Até lá, não conte comigo, então nada disso aí, tá ligado? Até agora, nada. Entendo, mas você sempre é bem-vindo. Enfim, o House fez um cabum dele, que é novo, o Dalek já tinha um brinquedo dele, e eu fiz o meu. Olha aqui, ó, nem preciso explicar o que que é, né? É, entendi já. Tá, só que é o seguinte, vamos supor que eu vou com você, tá bom? Tanto eu quanto você não quer morrer pra cabeça, né? É meio chato isso, perdeu os índios e tudo mais. Então, se eu e você for sem armadura, com comida igual, e um totem na mão, quem perdeu o totem, não é muito mais legal? Mas aí não impede, não pode usar escudo daí. Não, não, ó, essa é a batalha base. Daí, tipo, se você lê o livro aí depois com calma, cada pessoa faz como achar melhor, tá ligado? Tipo, eu tenho essa modalidade básica, mas você pode customizar, tipo, você falar Ai, vamos fundir, vamos até a morte, se quiser. Ah, eu gosto, velho, mas não sei se você sabe, mas eu ia botar pra começar a vender os totem na minha loja, tá ligado? Aí, ó, então, é uma boa. Daí, o meu plano era o seguinte, pra quem for fazer a batalha, tipo, sem armadura e na mão, a pessoa ter o totem pra não ter que morrer, né? Porém, daí acabou a batalha, a pessoa devolve o totem pro brinquedo. Daí, eu queria ver quanto que você poderia fazer pra, tipo, manter o estoque de totem sempre cheio. Lembrando que os totem é do brinquedo, acabou a brincadeira, a pessoa devolve e ninguém leva pra casa. Tipo, é só do brinquedo o totem, né? Nem pra mim, nem eu vou pegar pra mim. Pior que eu não tenho nem ideia de preço pra isso, velho. Já sei, já sei, já sei. Hã? Uma stack de TNT por semana. De TNT? É! Cara, isso é muito aleatório, mas por mim tudo bem, tá? Então, a gente tem basicamente um baú desse aqui cheio, e daí sempre que acabar, você dá refil nele. No caso, eu vou colocar um barril depois, mas sempre que acabar, você dá refil. E toda semana, eu for contratar o serviço, eu preciso pagar um pack de TNT, tá bom pra você? Isso, pode ser. Tá pra mim, tá? É muito estranho. Então, eu tô aceitando TNT pra tudo, tá ligado? Cara, isso é muito aleatório. É, eu sou meio explosivo, assim, sabe? É, tá, por mim tudo bem. Então, eu vou só vou desfalar algumas coisas que eu tenho que fazer antes, daí depois eu vou atrás disso e eu converso com você, pode ser? Beleza, só vou falar quando eu atrasar o estoque que eu já tenho, tá? É nóis. Tá bom, muito obrigado, e valeu por fazer essa oferta, porque querendo ou não, é barato. Então, obrigado pela ajuda, cara, vai salvar bastante. Alô, ai, ai, eu tô sem aleatório. O cara dá tchau, mas ele vai embora pro mesmo lugar que eu, né? Isso que é incrível. Nossa, foi de boca no bagulho. E bom, pra nossa surpresa, então, arrumamos um estoque de totem até que interessante. Depois eu trato de buscar esses bagulho de CNT, a gente vê se outra hora. Por agora, eu queria falar que no vídeo de hoje, nós vamos fazer a farm de ouro. Eu sei o que já falei, mas eu tô falando agora de novo, porque eu queria pedir pra todo mundo descer no vídeo aí, ó. E vem, desce no vídeo, ó. Deixa o gostei no vídeo, que é muito importante pro Mano Lajota aqui, me ajuda pra caramba. E falta menos de 10 mil inscritos pra gente chegar a 600 mil. Gente, eu sei que falta 5 dias, 4, eu não sei nem quanto, nossa, eu não sei nem fazer conta, mas eu sei que falta menos de uma semana pra acabar o mês. Mas, por favor, se inscrevam, manda pra algum amigo. Se a gente pegar até o final desse mês, gente, de verdade, vai ser um bagulho surreal, vai ser um record pro canal, um bagulho insano. Então, faz a boa, por favor, aí, quem quiser me ajudar, quiser ver o Mano Lajota Felizão. E deixa o gostei aí. E, aliás, pra quem gosta também, eu tô fazendo bastante stories no Instagram, então, quem quiser acompanhar lá, mano, tá aqui na descrição e na tela, tá bom? E agora, eu tenho um bagulho que vocês vão amar assistir, vocês vão amar, podem confiar. Pelo menos eu adorei gravar, então eu acho que vocês vão gostar, porque, sei lá, Ah, eu acho que vocês são, pra mim, vocês são tudo meu amigo, então, pra gente ser amigo, a gente tem que gostar da mesma coisa, eu acho, não sei. Eu começo a falar o bagulho e fico confuso na metade, né? Enfim, como vocês viram lá no parque, tinha o Kabum, que é o novo brinquedo do House, correto? Vocês acham que eu ia chegar agora no parque e falar com o Bruninho e ia cagar pro brinquedo? Não, eu conheci o brinquedo, falei com o House, falei com os meninos e brincamos nele e brincamos no meu King. Então, agora eu vou colocar o takezão pra vocês aí, e depois disso, nós vamos falar com o Vida sobre algumas coisas do parque e da farm de hoje. Então, um take pra vocês, ficou legal, confira. E pronto, estamos aqui na cidade, e parece que rolou algumas alterações no parque. Pelo que eu entendi, parece que o pessoal já começou a fazer os brinquedos deles. Vamos dar uma olhada, porque eu realmente estou muito interessado em ver o parque indo pra frente, e como a galera está fazendo, pode ser legal. Como eu falei, realmente, depois que eu fizesse o meu brinquedo, eu acreditava que o pessoal ia fazer, e, olha só, fizeram mesmo. E aí, gente, tudo bom? Opa, e aí, velho? Ah, o patrão aí, ó. Que patrão, o quê? Não, mas é todo mundo igual. Aí, eu fiquei sabendo, Valcio, que tu fez o seu novo brinquedo, já está funcionando, está pronto, já? É, como prometido aí, ó, está aqui a minha parte do trato, comprei aqui, ó, o meu brinquedo novo. Queria ver se você dá uma olhada, dá uma testada, vê o que achou. Cara, vamos jogar uma vez, então, eu pago pra todo mundo jogar essa vez? Eita! O nome do brinquedo é Kabum! Essa é a vontade de ser amigo do parque. Tá. Aqui é o seguinte, cada alvo, no caso, né, aqui, como está liberado ainda, só um teste, beleza. Mas cada alvo tem uma quantidade limitada de bolinha. Ah, ok, ok. E se a pessoa conseguir acertar, ela ganha um brindezinho aí. Opa, e já não gostei, tem na Lidstone aqui, velho? Mas quanto que custa pra brincar? Como que funciona aqui? Não, você vai pagar o ticket do parque e pronto. Aí você pode brincar nos brinquedos, que eu acredito que é assim, não é? Não, cada brinquedo tem seu próprio valor com ticket. É, eu acho que é melhor. Então, depois eu te ajudo a ver esse bagulho do preço. Então, dá uma quantidade de bolinhas aí que você achar interessante por agora, então. Pega aí, pega aí, pega um packzinho de 16. Eu peguei 16, quem que vai lá no alvo? Quem que vai lá? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas eu vou no pequenininho, eu vou no pequenininho. Vai vocês dois? Caralho, vai no do meio, né, vai no do meio, né, velho? Tá bom, tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí você pega o meu. Pega o carrinho aqui. Tá. E eu tenho que acertar bem no meio ou com que canto? Não, você tem que acertar no alvo, mas dentro do carrinho, entra no carrinho. Dentro do carrinho, filho. Meu Deus, tá, tá. Calma aí, vou pegar mais um pack de bolinha, porque é muita pessoa. Não vai acertar, não vai acertar. Meu Deus, calma. Vai errar todas. De nada. Vai errar todas. Já falou. Vai errar tudo. Vai errar, não vai acertar. Já foi Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. Calma, calma. Calma, calma. É um peduque só que dá mais doelo. Caraca, o edifício. Quer alguém outro, agora? Que outro, agora? Eu vou te durar metade da minha vida e eu tava com a armadura. Se eu tivesse peladão, você tava doido, Raul. Eu morria, velho. Vai, vai. Vai, três lá, vai, três lá. Calma, eu tô subindo. Caraca, legal. Você coloca essas coisas aqui no baúzinho. O foco é matar mesmo, ganhar a cabeça. Meu Deus, tá doido, velho. O quê? Eu vou de armadura nesse teste aqui. É, lixo. Será que será? Caraca, caraca. Ô, louco. Ô, louco. É o Miras. Ai, ai. Caraca, é bom, velho. Olha lá, vai acertar, vai acertar. Ih, você não acerta. Se tu acertar, ele é uma redstone. Se tu acertar, ele é uma redstone. Não, tá que derpeu, tá que derpeu. Eita. E agora? Sortei, sortei. Meia vez, meia vez, hein. Vai lá, vai lá. Eu quero ir no espicano agora. Quero ir no, aqui. Quero ir no aceitação. Vai, vai, vai. Vai, vai. O juiz Pedrugues ataca novamente. Vai lá, vai lá. Vambora, vambora. Vai, pode começar? Quem será que vai ganhar? Pode rodar. Vai lá. Ih, não dá com nada. O Epa! O Epa! Eita! Caramba, é difícil, mano. Não consegue, né? Ih, não vai acertar nenhum. Tô de medo, só eu. Te falta redstone. Te falta redstone no sangue, rapaz. Eu acho que eu quero a próxima porque eu descobri um segredo desse jogo aqui, hein. Ô, Pedrux, que isso aí é tu? Ô, eu tô me pedrux aí, xixi. Só tem uma. Não! Vai, 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 Pedrux. Eu sou mais vivo que o Pedrux. Se eu já tô ruim, imagina o Pedrux. Pega o quanto, pega o quanto, pega o quanto. Pega 16, 16. Ô, ô, roloco. Vai pra quem duvidou aí, ó, o mundão girou. Ó, 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 ó. Quero ver o canjado, hein. Quero ver o canjado, hein. É ruim de mira. O que é isso que eu tomei, Pedrux? É, eu indimiro. Vocês estão me deixando nervoso. Você não tinha se cumprido um esquema? É, cadê o seu esquema? Melhor que eu, ó. Cadê o esqueminha que você falou? O louco, o louco! Aí vai, duvida dele, ó. Sobrou uma! Teve alguém que não tacou bolinha ainda? Não, todo mundo. Foi todo mundo? Que da hora. E aí, meu querido, tá aprovado o brinquedo? Pode abrir, inaugurar aí pra galera brincar. Então nem fica bom. Pra mim foi nota 10 pra vocês, pessoal. Demais, foi 13, 13 mesmo. 13 mesmo, 13 mesmo. 14, velho. Foi 14. Mas se tiver redstone o negócio fica parado, não tem graça. É, redstone é chato. Não, você tem que ficar andando. 13 domina. Redstone não leva o mundo, rapaz. Você é doido? Vai sair fora. E, Raul, seguinte, mano. Ficou muito da hora. Dei outra hora, a gente vai e conversa sobre os preços. Pode ser, mano? Sim, sim, beleza. A gente vê isso daí. Eu pensei que era do ticket do parque, mas por mim tudo bem. Confia que vai ficar da hora, mano. Enfim, depois nós vê isso melhor, tá bom? Gente, cuidado com as pipa aí que tá atacando. As pipa tá braba. Aliás, 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 aliás. Ô, Apu. Vem cá todo mundo, vem cá todo mundo, vem cá todo mundo. Cola aí, cola aí, cola aí. Bora, bora, bora. Apu. X1. Quê? Você tomou mesmo? Vixe, eu vou pro X1. Ô, louco, ô, louco. Eu não esperava por essa. Tá bom. Você quer ir com todos os itens nossos? Quer ir na mão? Como que você prefere? Vamos na mão. Vamos na mãozinha, na mãozinha. Tá bom, então. É, dessa vez vai ser sem pagar. Então aqui tem um espacinho pra você guardar seus itens à vontade. Aí, Apu, se perder, eu odeio redstone, hein? Vai lá, eu vou apostar no Apu. Vou apostar no Apu. Também, eu vou apostar no Apu, hein? Eu vou apostar no LG 60K. Nice, nice. 60K. Meu Deus. Eu quero um juiz, eu quero um juiz pra fazer a conta. Juiz Pedrux! Juiz Pedrux! Vai lá, Pedrux. Tem que ser imparcial, hein, Pedrux. Ó, calma aí. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar que sem interferência externa. E caso alguém morra, a cabeça é do cara que tá lutando, beleza? Então, tipo, caso o Apu me mate, a minha cabeça é dele. Tá bom, tá bom. Só na mão, só no braço. Tá, agora... Espera, espera. Antes de tudo, Apu, você quer ir até chegar uma parte que chega perto de matar? Ou que até matar mesmo? Ah, você que sabe, velho. Escolhe tu, cara. A batalha vai funcionar assim. Tanto eu quanto o Apu vai ter um totem na mortalidade e quem perdeu o totem acaba. e ambos temos 13 de comida igualzinho, né? Gostei não, hein, Pedrux? Exatamente, LG. Então, o juiz vai ser o Pedrux e... nos seus tempos. De um lado, temos aqui... Apu Player! Pisando 36 pixels! Hahahaha! Do outro lado, temos a LGJ, pesando 30 pixels por causa dos seus braços finos! Hahahaha! De vida também! Cada um com 13 de comida e um totem da imortalidade! Quem será que vai ganhar? Comecem a luta! Opa, quebrando! Vai, vai, Apu! Vai, Apu! Vai, Apu! Vai, Apu! Vai, Apu! Vou matar vocês depois, hein! Vai, Apu! Vai, Apu! Quem não torcer pra mim vai apoiar depois! Vai! Morde uma de orelha dele! Que isso! Não morde uma de orelha não! Que isso! Aê! Esse cara tá tenso! Vai, vai, vai! Sinta a porrada! Vai! Descuta tudo que ele fez no FC, mano! Que isso! Que isso! Que isso! Tem esse fruto assim! Tem uma batalha de dragão! Tem uma batalha de dragão! Ué! Eu tô torcendo pro LG! Eu tô torcendo pro LG! Vocês apostaram? Vocês apostaram o real! Achei que vocês não iam apostar! Vai, Prefeito! Rouba o imposto dele, Prefeito! Calma aí! Ele lagou, ele lagou! Travou pra mim! Juiz! 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 Ajuda ele aqui! Ajuda ele aqui, Juiz! Eu tô travado! Juiz! Inspiração boca a boca, Juiz! Inspiração boca a boca! Vai! Caraca! Tu vai... Jogou um bafo quente no cara aí, coitado! É câimbra! Meu Deus! F! Ô, louco, velho! Travou tudo! Voltei, voltei! Tá! Segundo round! Calma aí! Move comida pra cada! Nocauteou a internet do Apu, meu Deus do céu! Caraca, desculpa! Recupera a vida dele! Cada um tá de comida aí! Eu tô com nove! Nove também, tá! Recuperou tudo? Aham, recuperou tudo! E começa o round dois! Vai Apu, eu confio! Vem! Vem o LG! Compra os impostos dele, Apu! Compra os impostos, Apu! Vai Apu! Compra os impostos! É o bigodão! É o bigodão! Taca a porta na cara! Apu é roubo! Sem imposto de ladrão! Apu! Ladrão! Vai levar o tapão! Tão droppando a porta! Que porta? O que? Não vale porta não! Taca a porta na cara dele! Porta de ferro! Porta de ferro! Vai Apu! Eu confio Apu! Eu aposto em minhas duas cascas de cascas de phantom! Oh! Não droppa comida não! Seusnoyer! Não droppa comida não! Vai Apu! Vai Apu! Eu confio! Baixe nele com osso! Baixe nele com osso! Se perder vai sofrer! Comida não! Comida não gente! Caraca! Vai! Vai! Meu Deus! Só socou na cara mano! Pelo amor de Deus! Eita friula! Eu não consigo te acertar! Cadê você? Os dois já estão cansando já! Os dois já estão cansando já! Então o Jones vai assurar o Anderson Silva! Eu estou contra o do século! É o John Cena! Vai! LG! Oi! LG! Oi! Vai! Vai Apu! Não Apu! Não! Não deixa Apu! Vai LG! Vai LG! Obrigadão! La Revolucion Soy Joe! Caraca! Olha só um topo na cara! Vai Apu! Eu conviro! Tendo! Aeeeeeeee! FILLET五! Mano, eu não vou mentir! wilantrar, dessa vez você deu sorte hein! Mano, pilantrar... Que bancada! Os caras me dropou nove portas É pra deixar a luta mais interessante Tem osso, pote Eu sei que era só brincadeira Mas eu fiquei nervosão Eu também fico Mas é muito legal esse minigame Minha primeira luta, assim, tipo, até a morte Ficou muito da hora, velho Dorme aí, pessoal Foi legal, foi legal Eu apoio e fazia mais Nossa, mano Aquela hora, chegou uma hora que eu fiquei com meia, sabia? Sério? Sim, eu fiquei muito em choque Eu comecei a bater no patrônio, assim, pra escapar Mas é muito da hora, velho Esse minigame é muito top Você tem que colocar só uma premiação depois, velho Então, a premiação, no caso, é... Fazia um cinturão É verdade, dá pra fazer um cinturão Dá pra fazer um torneio, né? Fazia um cinturão, é Agora a questão é Vocês que apostaram aí O que vocês lucraram aí nessas apostas? Quem que apostou aí? Então, eu apostei no apoi Perdi todas as minhas 41 polbras Cadê o zinho na aposta? Eu apostei nas minhas duas cascas de phantom O house acabou ganhando tudo Bota no bão tudo que você ganha house pra você Caraca! Era isso aí Caraca, o cara ficou rico, hein, velho Ele ganhou quase um diamante inteiro Só nas polvras, mano Valeu a pena Agora eu vou fazer uns foguetinhos, ó Uhuuu Caraca, foi da hora Foi da hora E aí, vai ter um segundo round? Vai, mas não hoje Mas não hoje Projeto é bom, né, pô? Entendi Alguém mais quer lutar? Deixa eu ir contra o house Bora, house Vocês querem ir, ó Não, eu não Eu quero, eu quero, eu quero Tá bom Bora, bora, bora Então vamos ter uma segunda luta É, ó Never, toma aqui o totem Se vocês quiserem guardar os itens do baú Ele tem espaço também Quiserem marcar spawn na cama Pra garantir também tem as camas aí Vamos apostar, vamos apostar, vamos apostar Você quer apostar? O que você quer apostar? Bora, bora, bora Ó, eu vou apostar Hum, hum Trinta foguetes no Pedro Yes Trinta? Trinta Eu vou botar trinta foguetes no Never É no outro lado Eita Trinta foguetes no Never É no outro lado? Não, aqui ó, nesse mesmo ouro Tipo, o lado do baú É no mesmo, né? Eu vou apostar um Loom no Pedrux No Pedrux? Então é pra cá Ó, o Never, pra saber o lado que é o dele Eu vou deixar um balde d'água Porque é o que estraga a Redstone Quantas comidas você tá aí, Never? Tô com 14 Ah, eu tô com 9 só, hein Calma Fica, pega aqui, pega aqui, Pedrux Tô com 13, tá bom, tá bom Pega mais uma aqui, pega mais uma aqui Pra você ficar igual com ele Ah, vou perder Ô Never, não vai guardar com o nosso Não vai morrer, relaxa Tira a Leitra, tira a Leitra, Never Tira a Leitra Tira a Leitra E de um lado temos o YouTube Pedrux E do outro, o Forever Never E agora vai ter a batalha 13 contra 14 E comece Isso aí, representamos Vai, vai, Pedrux Vai, Pedrux Mostra pra esse cara aqui Meu Deus Meu Deus Vai que se usa um matinho Meu Deus Mata, mata E é só briga de gato, vai Olha o Never Olha o Never Olha o Never Eita, levou pro cantinho Leva pras cordas As cordas vocais Compa, compra ele Meu Deus Meu Deus Eu vou vir aqui de perto Eu vou vir aqui de perto Eu quero vir de perto isso Vai, Curitiano Vai, Curitiano Vai, galera Eu quero um briga Eu quero um briga Se batem Vai, eu quero um briga Calma aqui, eu tive uma ideia Meu Deus Meu Deus Olha o Matinho Bate nele com o Matinho aqui Pedrux, olha o Matinho atrás Não, não Tocou Matinho, pega o Matinho Bate com o Matinho Agora está ferrado Agora está ferrado Não Força, Never Força É o poder Mostra o poder do mato Funcionou bem esse mato Porque ele ficou com mais saiva ainda Ele vai bater mais forte Vai, Never Vai Vai, meu garoto Eu confio em você Never É um momento É um momento Vai, Never Está crítico, Never Está crítico Chegou a ser chata do Never Crítico, Pedrux Vai, Pedrux Mostra para ele Com quantos esponjas Se segue um oceano É isso aí É isso aí Pedrux Mostra com quantos Redstone se empurra um pistão Vai Vai, fora Olha o mato Olha o mato, Never Olha o mato Vai, Never Acaba com ele manualmente Vai, dá um tapa nele Vai Clica mais rápido, Never Vai Usa o mouse manualmente, Never Rápido Vai, Pedrux Se a tua vida somada A cada ele dá 13 mesmo Vai, Pedrux Vai, Pedrux 13 Vai, Never Dá 14 e tapa na cara dele Meu Deus Vai, vai, vai Meu Deus Oh, 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 oh Ih, saiu da arena Saiu da arena Saiu da arena Saiu da arena Irmã da ade, irmã da ade, irmã da ade, irmã da ade E temos um vencedor E o Youtube, Pedrux É o vencedor dessa rodada Aí Ah não, véi Ô, não valeu não, se jogaram mato, mato é a minha fraqueza, cara. Mano, você foi fraco, te faltou redstone. Que isso, que isso, ele é o sujo, é o juiz mais sujo do universo, ele não para de bater. Ó o mato, né, é o mato. O que vocês ganharam aí, o que o apo ganhou? Ganhou o meu pegue de foguete. Cada um ganha 15 foguete? É, exatamente. Acho que o bagulho da posse é muito bom, mano. Boa, boa. O bagulho da posse é bom mesmo, velho. Foi legal, foi legal. Já que sobrou aqui os totem, tem como vocês me dar o totem? Pra eu guardar aqui pra você passar uma brincadeira? Você vai ter que conseguir mais totem em OLG. Eu vou fazer uma parceira com o Bruninho depois, acho. E vocês viram, ficou bem legal esse bagulho do parque, né? Por falar nisso, no próprio parque, continuando o objetivo do vídeo, eu vim falar com o Vida aqui, né? E aí, Vida, tudo bom, mano? E aí, mano, tudo bom, velho? Suave, suave. Aí, eu não sei se eu te contei, é que você não estava, você estava aqui no parque, mas você não estava na hora da lutinha, né? Que a gente fez a lutinha, e a gente descobriu que fazer os PVP com o totem da imortalidade deixa muito mais legal. E daí, pensando nisso, tanto você, quanto eu não tenho farm daquele bagulho, que é trabalheira, né? Vamos combinar. Eu achei muito doido, velho, o ringue que tu fez, bem colorido, e, tipo, tentar encaixar uns totem da imortalidade aí ia ser muito doido. Então, e daí, pensando nisso, eu vi o Bruninho online, perguntei se ele tinha uma farm disso, porque ele já estava mexendo com essas coisas, e pra nossa sorte, ele fez hoje uma farm de totem. Tá, pega. Farm de totem? Eu nunca vi isso daí. Pois é, pra ser sincera, nem sabia que tinha. Porém, a parte interessante pra gente é que ele tem totem. Eu conversei com ele, e ele falou que, vamos supor que tem um baú aqui, tá bom? Ele enche esse baú, o baú normal desse tamanho aqui. Ele enche o baú inteiro, toda semana de totem, quantas vezes precisar, por um pack de TNT por semana. Tu gostou do preço? Você acha que a gente deveria pegar? Como que é? Dependendo, tipo, tem semana que a gente pode fazer uma grana boa, e tem semana que não, né? Mas eu acho que dá pra pagar sim, de boa, e a gente pode tentar fazer um negócio sem comprar dinheiro mesmo. Então, a parte boa da TNT é que a gente não tem nem onde comprar, né? A gente tem que pegar manualmente, então, acho que, na teoria, o custo é zero. Tipo, uma semana eu vou, outra semana você vai, ou se quiser todas eu vou, ou algo do tipo, a gente pode dividir nessa tarefa de pegar o que tu acha. Pode ser, pode ser. Eu tô até fazendo um lugar aqui pras reuniões. Vem cá, vem cá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá feio por enquanto, mas é porque eu ainda tô decidindo. Como é que vai ficar? É, começa mesmo. Mas é que a gente faz os planejamentos, coloca uma placa na parede, avisando os dias que a gente tem que pagar. Aí vai ser desse lugar aqui, o lugar das negociações. Cara, é uma boa, por causa que toda hora a gente tá tendo que parar pra conversar sobre o parque, e anotar as ideias por si, da gente nunca tem, tipo, não tem onde salvar isso direito, né? Cara, foi uma ideia muito cérebro grande, não vou mentir não. Foi grande, foi grande. Grande só não foi a construção, vou ter que quebrar isso aqui. Caraca, ele começou, ajuda então, porque eu cansei de ajudar, cansei de ajudar. Ô, mas calma aí que tem outro bagulho. É, eu vou ter que agora ir lá no Nether, por causa que hoje eu vou ter que fazer uma farm de ouro pra poder ajudar o Cass a fazer aquela montanha russa dele, vai precisar de muito ouro. Eu falei, cara, o que você precisa pra fazer logo esse projeto? Eu quero o parque andando, crescendo. Ele falou, ó cara, eu já tô farmando tudo, o único problema é o ouro. Eu falei, eu faço uma farm de ouro, pode ficar tranquilo. Então, eu pesquisei na internet farm de ouro, e eu vou precisar de, tipo, uma shulker de bloco de magma, você tem por acaso? Cara, só que eu não tenho não, mano, mas eu posso te ajudar a pegar lá no Nether. Não deve ser tão difícil não, os shulker eu já tenho, falta só os magma blocos. Pois é, então vida, a ajuda que eu queria era mesmo pra saber onde tem os blocos de magma, por causa que eu nunca parei pra pegar esse bloco, não sei nem qual bioma que pega, tu tá ligado? Cara, se eu não me engano, só não, né, mas o mais fácil de encontrar naqueles biomas clássicos do Nether que a gente já conhece, das versões antigas. Vamos lá, véi, que eu te levo pro lugar perfeito pra gente pegar magma bloco. Deve ter bastante. O louco, o louco, humilde, vamos então, vamos então. Nossa, eu vou te dar até um ticket do parque de diversão de grátis. Ah, tô precisando desse ticket, hein. Como, tô precisando, hein, nossa, queria muito. Aí, senhor Vildo, estamos aqui no Nether. Ó, eu já tô vendo um ali logo de cara, mas parece ser pouquíssimo, né? Cara, dá pra gente encontrar umas veias maiores de magma bloc. Ó, cuidado com os bichos aí. Tem medo não, tem medo não, vamos matar ele. Que isso, ó, ó, vida pvp. Olha o outro vindo. Meu Deus, LG. Meu Deus. O outro, pôr a cabeça. Top ser de presente. Valeu pelo porco. Valeu pelo porcão. É, fiquei bonita. Ficou, mas diria isso que senão vou estar com você sem querer. Mas tá chegando a vida? Cara, eu acho que pra cá, pra frente, deve ter. Sem parar lá, acho. Vamos lá, vamos lá. Isso aí é meio perigoso aqui, os lugares, mas a gente chega. Pera aí, vamos continuar. Pior, a gente devia ter pego os bagulho de ouro, né, mas foi bobo. Os lugares estão fechados. É armadilha. Armadilha do 14, número do mal. Ah, que número do mal, mano. Sou o mal bonzinho. Ó, pior que é verdade, hein. Você é um pão de mel. Só que tem um problema. Tem um problema muito grave. É. Eu já falei com o Davi também. E ele também é um pão de mel. E agora? Algum dos dois tá fingindo, gente. Essa é a realidade. Não, eu sou mais, eu sou mais. Caraca, caraca. Tem alguns aqui, mas... Eles bem... A cara fica agitando. Imagina que horror. Ó, aqui tem uma área bem aberta. Vamos dar uma rodinha aqui, ver se acha alguma coisa. Cara, eu sei que, tipo, em volta do oceano de lava, deve ter alguns aqui, ó. Ó, eu tô vendo alguns aqui, mas é pouquinho, né. Esse que é o problema. Eu queria mais, queria mais. Só que eu acho que ia dar pra pegar. Eu acho que eu vou parar e pegar isso daqui, vida. Porque ninguém pegou aqui. E, ó, atrás ali tem mais uns. Só não sei se dá pra ver ali no cantinho, mas tinha um... Ui, isso aqui é grande, na real. É isso que eu queria dizer, véi. Aqui tem bastante. Vem, vem cá. Tô chegando, tô chegando. É que lá não tem onde pousar com ele. Pelo menos que eu não tenho bloco e daí eu tô com medo de morrer. É que o legal é que aqui tem uma veia de magma bloc. E pra cá tem outra. E as duas juntas é grande, ó. Cara, eu acho que pra mim já tá ótimo. Eu vou começar a pegar aqui, até porque ele quer bastante mais, nem precisa de bico. Então, cara, obrigado pela ajuda, de verdade. Eu vou começar a quebrar aqui e depois eu te conto as novidades, pode ser? Pode ser. Outra coisa, você tem uma bocarita de toque suave? Tenho, você quer? Não, não, não. Ó, olha só. Quando você encontrar esses ouro, pega eles com toque suave. Se você colocar na fornalha ele inteiro, isso daqui eu não sabia, véi. Descobri com meus inscritos. Se você colocar na fornalha ele inteiro, colocar direto na fornalha, com toque suave, dropa, aí ele dá a barra inteira de ouro. Tipo, muito mais ouro do que se você pegar sem toque suave. É o seguinte, é o seguinte, aqui ó. Não. Eu vou fazer uma farm de ouro. Esqueceu? Ah, é pra... Não vai fazer falta. Nossa, eu ia ser tão bom. Agora me senti meio burro. Coloquei umas blocos de magma também então, pra atrapalhar mais. Ah, dá mais. Tchau, mano. Tamo junto. Aí, gente, agora a gente só tem que pegar um motor de bloco. Então, vamos fazer uma timelapse aqui. O meu plano é encher essa Joker box inteira aqui. E daí depois a gente começa a fazer o resto. Pode ser? Então, vamos de timelapse. Tá, gente. A gente começando a pegar os blocos de magma. Pegamos já quase uma hotbar. Porém, do nada, o Pediu urgentemente pra gente parar, porque ele queria falar com a gente. Não entendi muito bem, mas vamos ver o que que é. Olá? Olá? LG, eu preciso falar urgente contigo. Tá. Preciso de um lugar mais reservado ou pode ser aqui? Não, eu acho que pode ser aqui. Eu acho que ninguém vai ouvir. Se bem que a minha casa aqui é do lado da rua, né? Mas ninguém vai ouvir, não. Não tem importância. Eu acho que as pessoas principais não podem ouvir. Elas não estão aqui perto. LG, lembra que um tempo atrás eu havia te multado e você me pagou com essa barra, né? Sim, lembro, lembro. Ó, essa aqui é uma barra de neaderita verdadeira. Olha a diferença. É pequena, né? É, só muda a cor, né? Realmente. E o nome, né? É, se você olhar, os pequenos detalhes são mínimos. E o que que acontece? Eu acabei de trocar uma ideia com o Deletinho, que era o cara responsável pela notícia do Foca estar roubando barra de neaderita. E ele me passou fontes interessantes. Então, daí eu assotei pipa lá no parque, tá ligado? Então, aí, a minha, meu cachorro atravessou a rua lá e tal, daí ele, o que que ele tá roubando? Sim. Não sei o que ele tá roubando, será? Olha ele, olha ele. Ele tá roubando mato, tá roubando mato. Lá, 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 lá. E daí, no fim de semana, eu fui pro parque aquático, né? Sim, sim. Porque é meu, entendeu? E daí, ninguém tava no parque aquático, porque a gente tá na quarentena, daí a gente não pode sair, né, mas o parque aquático era meu. Daí, eu fui lá e tomei banho de piscina, mano. Ah, isso é bom, eu fui pro Morring, lá no parque, que o ringue é meu e o parque também tem com a minha mão. Pedra, não. Pedra ou pedra? Não, não, não. 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 Pô, velho. Caramba, o que que tem com o Brastone nessa ilha? Qual é? Ó, o Brin, lá embaixo na ilha é cogumelo, velho, lá na frente da sua loja, onde tem o buraco, você vai descer, tem bastante pedra, talvez. Ô, Deus do céu. Bastante e muito. Ok, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Ah, eu tô voltando a falar aqui, LG, olha só. Lembra que eu tinha te falado com esse aqui, ó, ó, pega as duas aí pra você ver. Essa daí foi a que você usou pra me pagar, não? Sim, lembro disso. Eu acho que tem uma diferença que o nome dessa falsificada tá tortinho e tá com N maiúsculo, quando na real não é pra ter, né? Exatamente. Então, o que acontece? Você acusou uma pessoa de ter te passado essa barra. Quem que foi essa pessoa? Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão tramando isso são a Nogal e a Ayu, mas quem confeccionou e pagou, eu tenho certeza absoluta que foi a Ayu. Cara, você é a segunda pessoa que cita o nome dela. Só que tem um pequeno porém aqui, LG. Como é que eu... Eu vou te mostrar isso na prática, que eu acho que você vai entender melhor, ok? Tá, tá. Eu tenho mais uma coisa depois, mas enfim, continue. Ó, eu vou fazer o seguinte, pra você entender muito bem o que eu quero explicar pra você aqui e não ficar nenhuma dúvida, tá? Tá bom, pode falar. Olha essa fornalha de cima. A de cima? Isso. O que que acontece quando eu queimo especificamente esse item, LG? A Nether Hack? Vai dar um tijolo do Nether. E o que que essa barra de netherita parece? Tá, ela literalmente é o tijolo do Nether. É o que torna ela falsificada, né? Foi o que eu comentei, tipo... Engraçado, né? Engraçado a matéria-prima da barra de netherite falsa ser justamente a Nether Hack. Na real, nem tanto levando em conta que os dois são forjados dentro do Nether, mas eu entendi o que você quis dizer. E o que você tem a falar sobre isso? Ayu. Outro ponto é o seguinte, lembra minha loja móvel? Lembro. Então, a primeira vez, se você vier aqui fora, você vai lembrar que ela tava bem ali perto do submarino, perto daquela bigorna ali na praça, lembra? Lembro, lembro. Correto. Então, dentro dela, eu tava vendendo uma aula de PVP por uma barra de netherita, que foi o que eu comentei. A Ayu implorou 200 mil vezes pra fazer desconto, dar aula pra ela e pra nogal junto e blá, 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 blá. Ficou um bom tempo nisso e eu falando aqui, não, quiser, paga. Ela falou, tá bom, vou dar um jeito. Ela veio, pagou com isso e eu guardei. Depois eu movi minha loja de lugar lá pra frente do gabinete, né? E daí eu cheguei até a comentar com você, ela comprou várias coisas que ela nem precisava da loja móvel na frente do gabinete e pagou com esses diamantes chamados de Ayu Onesta. E ela mesma comprovou que foi ela que pagou com esses diamantes. Ah, eu vou tirar o seu nome da lista aqui, mas eu vou, não, eu vou, gente, eu vou deixar o seu nome com um asterisco. Qualquer informação eu volto bater na tua porta, beleza? Beleza, pode contar comigo pra tudo e não esquece, arruma uma cadeia, já que você quer ser o prefeito, mesmo que seria força, arruma uma cadeia pelo menos, bandido tem que ficar preso, você sabe disso. Relaxa, relaxa, coisas virão, coisas virão em breve. Felipe, você me ajuda a chama, tchau. Valeu a pena parar a minha timelapse pra isso, finalmente eu tô indo atrás desse bagulho da netherita falsa que tá me incomodando tem um bom tempo, tô feliz, mas vou voltar pro nether pegar meus bagulho, tô precisando de muito bloco de magma ainda, bora. Tchau. 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 querida 20 gay ou não. É por isso que eu vou também pegar os bagulho que dá para farmar aqui, porque o春, se eu der praia com a 13,5 billman, porque tipo por exemplo os blocos de calcitos, posil bota a ser água e o do tempo, eu sei que não tem problema pegar. Tá bom já, peguei bastante que preguiça de pegar mais. Agora, na real, precisava achar tartaruga, né? E nessa praia costumava ter, mas não tá tendo mais. Cara, pior que eu nunca fui pra esse lado aqui no servidor. Eu nem sei o que vai ter aqui ou não. Nossa, que é bonito, né? Tá começando a ficar meio longe aqui. Vamos voltar pra casa e ver se a gente já achou alguma coisa. Se eu não me engano, as Craft Girls, elas têm umas tartarugas. Vamos ver se dá pra procriar elas. Porque se a gente pega os ovinhos daí. A gente vai precisar de cinco no total. A gente tem dois, né? Tá, achei uma tartaruga. Nossa, os caras nerfou tudo aqui. Aqui na base das periquitas talvez tenha, né? Aqui no caso é a Cher, a Malena, a Moon. Então, se marcar elas podem ter, porque elas gostam de ter os bichinhos por perto. Ó, tem uma aqui. Aqui é um zaxolote. Nossa, o peruque aqui tá muito bonito, né? Tem uma área com vaca cogumelo, uma área pros bichinhos que morrerem. Uh, será que? Vamos poder formar, gente. Cava, filha, cava, cava. Meu Deus, tá tão difícil assim cavar, senhora tartaruga. Eu vou esperar ela terminar isso aqui, calma aí. Eu acho incrível como passou dois segundos que eu parei de gravar e ela acabou. Meu Deus, foi tudo isso pra um ovo só. Façam mais, façam mais. Eu vou formar tudo e eu já volto, gente. Peraí que tá demorando. Tá bom, gente. Seguinte, pegamos tudo aqui e eu tô dando uma olhada na lista de materiais. Por mais que a gente já tenha os ovos de tartaruga, agora tem uma coisa que eu vou precisar em excesso. A gente vai precisar de mais de 128 escadas, mais ou menos uns dois packs de trapdoor e mais ou menos um pack de baú. Fora os funis, que vai tipo quase uns 50, 60 também. Então tudo isso eu vou precisar de muita, muita, muita madeira. Porém, a vida não é boa. Lá, JPB, tem que lavar a louça. Então eu vou, eu vou ver se o Foca tá lá, porque eu tô ligado que ele tem que pegar madeira. Vou contratar ele pra pegar madeira pra mim também. Deu o tempo de lavar a louça, ele já desenrola as madeiras, ele ganha uma grana. É bom pra todo mundo. Vamos ver se ele quer, né? Enfim, vamos lá na casa dele. Beleza, mano. Então agora que a gente já tem o bico aqui inteiro, bora aí, bora. Ué, e aí, Lajota? Salve, salve, salve. Bom, bom. Então, cara, estamos aqui nessa luta da vida aqui, né? Pra voltar a confiar em certas pessoas. Então... É, tô sabendo. Ó, eu já descobri que você vai passar num dos lugares mais importantes pra mim e pros meus amigos, no caso da Irmandade, que é o nosso cofre, né? Eu soube que você vai ter acesso lá pra farmar madeira, né? É, então. Mas é mais ou menos isso. O Pooh me deu acesso lá pra me pegar. Ó, ó, ó. É isso aí que dessa vez? Não, é então. Pegar o bico pra farmar madeira. Aí ele me deu a dica, tipo, de farmar lá dentro do cofre da Irmandade. Só que o Neve mora num lugar cheio de mato, então eu tô indo lá pra tentar convencer ele pra me desmatar lá, tá ligado? Já que ele não gosta de mato, eu já aproveito e tiro de lá, entendeu? Cara, faz sentido. É, outra coisa. Você tem os blocos pro beacon? Tenho, 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 tenho. Tenho, ah, tá. Beleza, beleza. Então, é o seguinte... E aí, mas quem tu quer? Quem tu quer? Quem tu quer? Quer que eu pegue madeira pra ti também? Exatamente, eu vou precisar e eu queria encomendar com você, mano. Quanto que sai, tipo, uma hotbar de madeira bruta? Uma hotbar? Ah, é pouco, eu já tô no caminho. Eu vou pegar, mais ou menos, um inventário inteiro, então... É, eu acho que dois diamantes é válido, que tu acha? Dois dimas, dois dimas? Tá, é, esse é o momento que eu tenho que falar que não é combinado, pra deixar bem claro, tá? Eu tenho dois certinho no inventário e a prova é que eu tô, tipo, com ele há uns dois dias. Caraca, meu! Cara, ó, tá vendo? Eu já tô ficando bom em dar preço pras coisas. Eu tô há muito tempo com esses dois diamantes no inventário, você não tem noção. Ô, louco, que da hora. Cara, então, perfeito, eu vou pegar a Dima pra tu e... Dima não, não, madeira, 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 Dima não. Madeira, isso, não, não, madeira, batu e papu. Perfeito, mano, dois coelhos com uma cajadada só. Beleza, então, cara, eu te encontro mais ou menos aqui uma hora da vida real, dá? Pode ser, pode ser, tu vai fazer o que agora? Eu vou lavar a louça, né? A vida não tá fácil, não. A vida não tá fácil, né? É, ô, ô, Foca, é oito da noite e vamos combinar que se não lavar a louça não tem jeito, eu tô com fome, Foca. Ô, mas, ô, tá frio aí, tá frio aí na tua cidade? Agradeço que não tá frio. Foca, eu tô de coberta. Meu Deus, então tu tá ferrado, vai ter que lavar a louça com água fria, meu Deus. Ah, para, para, não quero lembrar disso, não quero lembrar disso. Então, até daqui uma hora, duas horas, Foca. Obrigado e tô com raiva porque você me lembrou d'água gelada. Só é, fi. Tamo junto. Beleza, gente, o Foca, gente, ele gosta de madeira, se eu já aproveitei e fiz todos os ídios. Apesar de 128 escadas, 128 pedras, 116 trapdoors, quase um pack de baú, quase um pack de funil, 5 ovos de tartaruga e os nossos blocos de magma. Seria bom também, sinceramente, a gente ter algumas tochas, mas eu não sei se tá tendo ou não. Bom, eu tenho 5 tochas no inventário, porém, 5 não é o suficiente. Mano, tem uns caras aqui na rua, né? Ô, senhores, alguém pode me dar meio pack de tocha, aproveitando que vocês estão aí conversando, fazendo as coisas? God, God. Obrigado, obrigado, falou. O Apu emprestou o nosso bico da Irmandade lá para o Foca fazer a farm, né? Por isso que tá devolvendo. Então, já que os caras tá ali pra mim, tem que pegar as tochas que eu preciso, né? Bom, o que eu tenho que fazer agora é matar esses zumbis, manjitos. Saia, saia, você tá alegre no servidor. Bom, agora a gente vem aqui no Nether e eu tenho que achar aquela saída que tem, é por aqui? É por aqui, beleza. E dentro dessa saída, eu tenho que olhar os biomas que tem. Bom, eu vou tentar ir ao contrário da tocha, pra ver no que dá. Ué, tem outra farm aqui? E o bagulho é... Agora, a gente tem que achar alguma área que tenha esse bioma aqui, só que por uma grande parte. Porque aqui, ó, é bem pequenininho, pelo que eu vi, né? Ó, aqui já trocou de bioma, né? É, ó, ele troca de bom muito rápido. Vamos continuar indo pra cá. Agora sim! E bom, basicamente, aqui é o local perfeito pra gente construir a nossa farm. Bom, pra ser sincero, o processo da construção dela não é uma coisa tão interessante. Então, eu acredito que eu vou fazer uma timelapse. E dei um modo pra vocês como funciona depois, porque senão vai ficar meio chatão. Então, farm de ouro, pim, pim, plops, já volto. Timelapse! Finalmente, galera! Tamo aqui no outro dia. Terminei de fazer a farm aqui, vocês viram a timelapse aqui agora, eu espero. Espero que o mod da timelapse tenha pego, né? Porque eu não testei, mas eu tô com... Na minha cabeça, tô torcendo pra que dê tudo certo. E agora, o bagulho funciona mais ou menos assim. Como vocês viram, eu fiz quatro plataformas com vidro pra não nascer guest aqui. E ovo de tartaruga pra trilhos pigma. Eles vão ser atraídos e vão cair. Eu, na minha parte, a única coisa que eu tenho que fazer é ficar parado exatamente aqui no meio. Olha, se eu vir aqui em detalhes e desativar a névoa, vocês vão conseguir ver a farm. E ela é mais ou menos assim, ó. Vai ficar nascendo bicho toda hora, porque não tem outro lugar pra spawnar, já que eu tô no topo do mapa. E eles vão ficar caindo de ouro pra mim. E agora, basicamente, eu tenho uma farm AFK de ouro ultra quebrada e roubada. E agora, o Cass vai finalmente poder fazer a montanha russa. O único problema é que eu vou ter que ficar aqui um certo tempo, né? Deixa eu até aproveitar e tirar a print dos coordenados, porque eu vou esquecer isso daqui, tenho certeza. Enfim, vocês estão vendo aqui a farm, como ela tá funcionando bem pra caramba. E daí, no caso, eu só venho aqui, ó. Nossa, os bichos caindo aqui que nem louco. E daí, eu venho aqui, no caso, pego as pepitas de ouro. Na crafting table aqui, ó. Vamos ver. E, ó, só nesse tempinho aqui, a gente já tem 34 ouros, mano. Tipo, foi um tempo literalmente mínimo. Então, a farm tá boa. Outra hora, eu venho aqui, tipo, deixa eu ficar farmando mais, porque agora eu tenho que gravar outro vídeo, né? Porém, já tá um sucesso, já tô feliz com o resultado. Então, galera, eu vou deixar farmando aqui depois em outra hora. A gente se vê no próximo vídeo, no qual eu vou tentar falar com o Deletinho sobre umas coisas importantes, vai ser bem legal. E espero que você gostasse desse vídeo. Quem gostou, deixa eu gostei, se inscreve no canal, comenta aí quem vocês querem que eu ajude a mais a fazer brinquedos de parque. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso, é nóis, falou. Ui, alá!